Oi, meus amores! Voltei, falei pra vocês no último vídeo que ia voltar com os vlogs, e aí hoje eu já acordei mais animadinha, falei, não, vou tirar a tarde, aproveitei esse momento que a Helena tá na escola pra organizar minha vida, organizar meu lar, minhas coisas. Essa semana eu também marquei salão, vou arrumar meu cabelo, que eu tô meio pra baixo, né? E aí eu tô me erguendo depois do último acontecido que eu falei no último vídeo pra vocês, enfim. Assim, eu tô vivendo o dia de cada vez, né? Cada dia eu tô de um jeito, mas vai dando certo, confio muito em Deus e minha vida vai dando certo devagarzinho. E aí eu liguei a câmera porque hoje eu vou arrumar minha casa, né? Falei, não, vou tirar esse tempo, vou arrumar minhas coisas, limpar o chão da minha cozinha, fazer uma cama posta, organizar minhas coisas, vou gravar pra vocês, pra vocês acompanharem, que eu sinto muita falta de trazer vocês pro meu dia a dia. E eu tô com muita saudade, então vou gravar pra vocês, voltar aí a rotina de vídeos devagarzinho. Espero que vocês tenham paciência comigo, como eu falei no último vídeo, né? Nem todo dia eu tô bem ainda, mas é isso, gente. Tá bom? Vamos aí acompanhar esse vlog que eu tenho que organizar. Vou lavar o chão da cozinha, fazer uma cama posta bem bonitinha, varrer o chão aqui da casa. Vocês vão acompanhando, tem roupa pra estender, tem roupa pra tirar do varal, bastante coisa. E eu não posso perder tempo porque eu tenho só essa parte da tarde que 4 e pouco já tem que parar, porque a Helena sai da escola. Tá certo? Clique em gostei, se inscreve, me segue lá no Insta e bora aí começar esse vlog. Deixa eu ligar aqui pra mostrar pra vocês como que tá. Eu gosto de sempre mostrar um pouco como que tá antes pra vocês verem, ó. Vou organizar aqui a mesa, tá suja, passar um paninho com álcool, guardar aquelas bagunças. O pano do sofá troquei hoje, então tá bem limpinho, ó. Tá vendo? Tava um preto aqui, tava um da cor dessas almofadas. Aí eu troquei porque tava bem suja, a Helena suja de chocolate, comida. Quando ela vai comer aí, alguma besteirinha que ela come, é suja. Aí eu troquei por azul, ó. Deixei o azul. Esse aqui é lixo, um plástico que veio nesse colchão. Esse colchão eu recebi. E aí, tá aqui por enquanto. Aí eu vou dar uma organização. Aqui já tá organizado, na verdade, né, o que eu vou mantendo dia a dia. Mas eu vou passar um paninho com álcool pra limpar. Ah, deixa eu mostrar o jeito que eu tô me virando nesse frio. Adaptei um varal aqui, ó, aqui fora. E tô colocando minhas roupas pra secar desse jeito. Coloquei o varal aqui, ó, na parede ali. E aí tô estendendo minhas roupas aqui. Porque sol dali de dentro não é suficiente. Na cozinha eu vou varrer e passar, e lavar. Deixa eu ver essa luz aqui. Olha a situação do chão. Tá imundo, tem que lavar mesmo. Aqui eu dei uma organizadinha hoje, ó, aqui em cima. Mais cedo. Vou limpar fogão. Olha a cor do fogão, gente. Tá imundo que eu fiz comida. Tem que dar uma boa de uma limpada. Lavar uma loucinha suja. Aí lavar aqui também, organizar esse chão. Tem roupa pra estender no varal de a Lenita, ó. Roupinha dela que eu lavei. Tem roupa ali no varal também pra tirar. Os quartos, deixa eu mostrar. Aqui, ó, o quarto de a Lenita é o de sempre. Porque ela brinca e os brinquedos ficam bagunçados. Aí eu vou colocar um paninho na cama também. Uma roupinha de cama. Esse quarto aqui tá organizado. Que é o de visita. Então, como não tem ninguém usando, ele mantém organizado sempre. Banheiro bem sujo. Inclusive, roupa suja ali pra colocar no cesto. Banheiro pra lavar. Bem lavado, porque tá bem sujo. Olha a cor do box. Olha essas manchas, tá vendo? Eu tiro sempre uma vez, assim, na semana pra lavar mesmo com o bucho. Vocês já sabem. E aqui, varrechão fazer uma caminha posta. E organizar ali por cima. Meu quarto não é muito grande. Não tem muita coisa pra fazer. As coisas da cama posta eu já deixei aqui em cima pra ficar mais fácil. Eu já escolhi aqui o que eu vou usar na cama posta de hoje. Isso aqui eu vou colocar na cama de Helena. Essa daqui na minha. E é isso. Vou começar aqui. Vou guardar essa louça. Lavar, limpar fogão. E limpar chão. E bora lá. Vou primeiro estender as roupas. Porque aí eu já coloco mais uma máquina pra bater, gente. Essas que eu lavei foi as que a Helena passou o final de semana com o pai. Todas não, né? Já tem algumas aqui. Mas a maioria. Ela passou o final de semana com ele. Aí vieram suja. Aí eu já coloquei pra... Pra lavar. Pra ficar bem limpinha. Eu não gosto de deixar a roupa dela suja. Aí eu já vou colocar essas aqui no varal. E colocar mais na máquina. Enquanto eu... É... Organizo as coisas ali. E lavo o chão. E a gente vai ver o chão. E a gente vai ver. Ai, gente. É tão bonitinho, né? Ver as roupinhas assim. Tudo coloridinho no varal. Aí agora eu vou colocar o pano do sofá. Porque eu só tenho dois, né? O que tá lá e o que eu tirei que tá sujo. Aí quando aquele sujar, esse aqui já tem que tá limpo. Roupa tem pouquinho, tá vendo? É só roupa dia a dia mesmo. Rapidinho eu lavo. Vou dar prioridade pra esse pano aqui. E o tempo tá chuvoso. Então eu vou colocar só ele. Porque eu não tenho muito varal. E eu também não gosto de usar a função de seca da máquina aqui com muita energia. Muita mesmo. Aqui. A gente começa a arrepiar nessa cozinha, viu? E eu quero que vocês me ajudem. Porque olha... Tá suja. Tá imunda. Esse aqui eu vou deixar no normal mesmo. Dá uma hora e meia. Pronto. Vou aproveitar que eu já tava cuidando aqui. Vou já dar uma organizada aqui nessa máquina. Aqui em cima. Gosto de passar um paninho pra tirar o pó. E eu deixo os produtos de lavar roupa aqui mesmo. Que eu acho mais fácil. Só vou deixar eles mais arrumadinhos. Tava muito bagunçado. Vou deixar assim, ó. Esse aqui é álcool. Pronto. Ó. Deixo assim. Tá vendo? Fica bem... Epa, mudei aqui sem querer. Fica bem organizadinho. Bem limpinho. Ó. Tá vendo? Gosto de deixar assim. Aí quando eu for lavando, eu vou organizando essa parte aqui com você. Tchau. 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 Agora sim, ó. Tudo limpo. limpei aqui fogão, ó, tá secando ainda, aí guardei aquela louça e já lavei a outra, aqui a bancada, como eu já tinha arrumado desde mais cedo, né, desde de manhã, eu vou deixar assim mesmo, que ela já tá bem limpinha, agora vamos pro chão, gente, vou tirar tudo aqui que tem no chão, tapete, essas coisas ali da lavanderia, pra lavar, esfregando mesmo com sabão, o pano tá aqui ainda, ó, ainda falta 50 minutos pro pano do sofá sair, aqui, enquanto isso eu vou esfregando aqui o chão, lavando, porque ali tem um ralinho, ó, aí eu consigo jogar a sujeira pra lá, tá bom? Bora lá. Tirei tudo aqui, vamos lá. O que é que eu uso pra lavar o chão aqui da cozinha, ó, detergente, um pouquinho, aí eu coloco também um pouquinho de sabão, ó, sabão em pó, esse fraquinho mesmo, só pra lavar chão e lavar banheiro, um pouquinho, ó, e cloro, água sanitária, porque se não tiver isso aqui, minha filha, não tem nada, né, coloca assim, ó, não coloco água, coloca ele muito cheio, não, só uma quantidade suficiente pra eu esfregar o chão e depois tirar. Já varri ali, ó, tô varrendo, na verdade, ainda, pra tirar o excesso, aí esses que vai ficando assim, ó, é só com sabão mesmo que sai, tá vendo? Eu vou juntar esse lixinho ali com a pá, pra começar a lavar esse chão, gente, é tão satisfatório, né, que você vê as coisas limpas, aí eu vou jogando assim, ó, esfregando. Ó, tá vendo? Eu jogo só um pouquinho, porque se não depois fica muito difícil de puxar, porque essa cozinha é muito pequena, aí eu vou esfregando aqui, mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 aqui na cama dela, porque ela fica pulando, fica brincando. Aí eu mostro pra vocês. Esse pão nem é daqui da cama dela. Mas eu vou colocar, porque senão ela fica pulando, ela traz coisa de comer. Vai acabar sujando. Vou colocar assim por cima. Já porque ela chega, já bagunça tudo que eu fiz a tarde inteira. Agora eu coloco os travesseirinhos dela, que ela gosta de deitar as bonecas dela nesses travesseiros. Pronto, vou mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. Essa coxa, como eu falei, não é da cama de Helena. Veio lá de manhã, aí eu aproveitei e coloquei. Ó, ficou assim. Os brinquedos organizadinhos. Daqui a pouco ela chega arrasando com tudo, que ela tá quase chegando da escola, né? Daqui a pouco eu tenho que parar pra buscar ela. Aí abri a janela pra entrar um vento. Tá meio friozinho, mas saiu um sol. Aproveitei pra deixar arejar um pouquinho aqui o quarto. E é isso, ó. Tudo organizadinho. É porque a Helena tem muito brinquedo. acaba deixando o quarto, ó, lotado. Mas tá tudo em ordem, graças a Deus. Aí, agora eu vou só varrer aqui a parte daqui do corredor e da sala. Como eu não dou conta de tudo sempre, o banheiro vai ficar pra outro dia, porque já tá quase na hora. Só vai dar tempo eu varrer e buscar a Helena. O quarto eu já tinha mostrado pra vocês, né? Mas o banheiro vai ficar a desejar. Infelizmente, eu vou só varrer ele junto com a aqui com a casa, que tem uns cabelos assim. E negócio de limpeza do banheiro vai ficar pra outro dia, sim. Infelizmente, não vai dar tempo. Tá bom, meus amores? Aí eu vou varrer aqui pra finalizar. E aí E aí E aí E aí E aí Música Limpíssimo, olha isso Vou colocar ele aqui mesmo, junto com essas de Helena aqui Porque lá atrás tem espaço, eu já deixei já o espaço pra isso Vou colocar ele lá, pendurar ali, ó E vou mostrar porque eu já terminei pra lá Já tô em cima da hora de pegar ela na escola Eu vou só estender aqui e mostro o resto da casa pra vocês Ó, fica assim, mas não tem outro jeito Porque ele é muito grande e os outros varalos fora estão cheios Aquelas minhas roupas estão moladas ainda Aqui vocês já tinham visto, né? Que foi o chão que eu lavei Vou mostrar só aqui que eu tava varrendo agora Eu terminei de varrer Tudo limpo, tudo arrumado Terminei de varrer Ali eu tinha limpado quando eu mostrei pra vocês, ó O que que eu falei pra vocês desse chão, ó Que ele não precisa tá passando pano toda hora Que ele... Ele é muito bom, gente Você passa, eu passo... Uma vez na semana não tá ótimo E ainda mais que ele é madeira, não pode tá molhando demais também Ó, eu passo uma vez na semana Aí... Ah, o quartel eu já tinha mostrado O meu também O banheiro eu dei só um tapa bem rápido Só sacudi, dei uma limpadinha no chão E pronto Não deu tempo Não deu tempo, não faço milagre Mas eu tiro um dia da semana e... É... Lavo ele fora de faxina mesmo Se eu for fazer eu gravo pra vocês também Mas de resto tá tudo limpo Tudo organizado Graças a Deus O colchão eu deixei ali por enquanto Mas é isso, galera Ó Tudo na paz de Deus E harmonia Agora eu vou buscar a Helena na escola Tô atrasadíssima Cheguei aqui Colocar o lixo Partiu Buscar a Helenita Ó, agora eu tô indo buscar a Helenita na escola E realmente o banheiro vai ficar pra outro dia Porque agora a rotina é quando chegar em casa com ela É dar banho É dar janta É dar atenção É brincar Toda essa rotina que toda mãe que vive essa realidade sabe como é E aí quando ela chega em casa ela deixa eu fazer mais nada Nada, tanto que sempre que eu tenho alguma coisa pra fazer eu marco nos horários que ela ainda vai estar na escola Porque ela não deixa Ela não deixa mesmo Se eu inventar pra fazer alguma coisa ela fica toda hora me chamando Toda hora, mãe Aí eu tenho que parar É pior Aí tipo faxina Quando eu vou pro salão Essas coisas eu deixo tudo em horários da escola dela Aí hoje não deu tempo Porque eu realmente me atrapalhei, né Com mais coisa pra fazer Mas eu busco ela agora Né, vou dar atenção Entrar na rotina com ela E outro dia eu lavo o banheiro Quando eu estiver mais tranquila mais tarde Eu também venho encerrar o vlog pra vocês Porque Como que fala? Eu quero mostrar pra vocês ela um pouquinho Pegar ela na escola Mostrar ela pegando ela na escola pra vocês Porque faz muito tempo que ela ainda não aparece no canal É... Eu não mostro ela E aí eu sei que vocês estão com saudade Aí eu vou mostrar ela agora Quando eu pegar ela na escola Tô levando aqui a mamadeira dela O leitinho dela que ela pede Toda vez que sai da escola Mesmo que ela janta mais tarde É... Lá pras sete horas Eu... Tenho que levar o TT dela antes Agora às cinco horas Quando eu busco ela na escola Então eu vou... Tô chegando já Né, é isso Oi meu amor Tá uma coxão de rádio e vinda Vem cola Carlinho, carlinho Dá oi aqui pro pessoal Que o pessoal tava com saudade E você Tira a chupeta Oi 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 gente Saiu da escola agora Vamos pra casa Do nada eu apareço aqui com o cabelo super preto No vlog da faxina Mas é que eu gravei esse vlog pra vocês na sexta E aí final de semana eu fui Dar um trato no cabelo Ó, pintei de preto Dei uma diminuída também no Mega E aí pintei de super pretão E aí hoje já é a segunda Por isso que eu tô vindo encerrar só agora pra vocês Porque o final de semana, né Eu fiquei pra aproveitar a Helena, né Porque é um final de semana Meio um do pai dela Aí esse final de semana ela tava comigo Aí eu curti bastante ela Aproveitei Porque no próximo ela fica com ele Aí eu já vou encerrar esse vlog de faxina Pra vocês acompanharem O banheiro eu ainda não lavei Porque no final de semana eu não fiz nada Mas eu vou Essa semana eu acho que amanhã Eu vou tirar pra ir no mercado Fazer umas compras E lavar o banheiro Aí eu gravo pra vocês Amanhã na terça-feira Porque tá faltando umas coisas aqui em casa já Aí como eu fiz a compra do mês Mês passado Aí agora começou a faltar algumas coisas E eu ainda não fui no mercado Aí eu vou Acho que já vou comprar algumas coisas E vou gravar pra vocês Tá bom? Então é isso, gente E eu espero que vocês tenham gostado aí Do vlog de faxina De acompanhar tudo Tá bom? Eu vou gravando pra vocês aí Tudo que eu vou fazer No decorrer dos dias Com rotina aqui de casa Tô precisando gravar uma rotina da noite com a Helena Clica em gostei Se inscreve-me Segue lá no Instagram Eu sempre tô presente com vocês Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vlogs